Música Olha gente, estou recebendo aqui no estúdio Os meus amigos Dr. Romulo, filho e meu amigo Zé Wilson Eles representam aqui o Calouros, esse time que esteve recentemente disputando a Série C do Campeonato Cearense Infelizmente não foi possível a classificação, mas faltou isso aqui para conseguir Mas já é um bom começo e a gente já vai ficar nessa expectativa para o reforço desse time Para esse time chegar bem no ano que vem para disputar essa competição mais uma vez E a gente ficar nessa expectativa de alcançar essa classificação Mas agora nós vamos falar sobre outro assunto Nós vamos falar sobre um jogo beneficente que vai acontecer hoje no estádio Álvaro de Araújo Carneiro O nosso Carneirão e eles vão contar os detalhes para a gente Meninos, sejam bem-vindos, muito boa tarde, mais uma vez é um prazer recebê-los aqui no nosso programa Tudo bem, Dr. Romulo? Boa tarde, El Stênio, é uma satisfação imensa Boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo Todos os telespectadores Boa tarde ao nosso grande parceiro aí dessa empreitada, o José Wilson Realmente, com muita alegria, nós participamos esse ano da Série C Uma experiência muito nova para nós Algo realmente maior do que a gente imaginava Em termos de trabalho, em termos de dimensão mesmo do que significava Esse campeonato, o que é a profissionalização do futebol E nós, como vocês acompanharam, infelizmente nós não conseguimos jogar Perante a nossa torcida, perante o nosso estádio Apesar de todo o esforço da secretaria, do município de tentar liberar o estádio Nós paramos ali da burocracia Inclusive o processo vai continuar de liberação para que nos próximos campeonatos A gente possa ter o estádio já liberado, está caminhando Mas o tempo foi exíguo e não conseguimos liberar o estádio a tempo Para competição profissional Então, terminou a competição e tinha esse desejo dos jogadores Dos familiares, dos atletas, da torcida Dos patrocinadores, da imprensa De poder fazer um jogo aqui perto E houve essa ideia Convidamos aqui o município vizinho, o Quixadá Então vai ser aí a velha disputa, Quixarambi, Quixadá Logo mais, com esses atletas mauria de Quixarambi Inclusive, é uma forma que o Quixadá quer, aproveitando esse trabalho do Calouros Para resgatar o Quixadá lá Para mostrar que o futebol, que o Quixadá pode também retornar Já que é um dos times mais tradicionais do interior do estado O Quixinha querido O Quixinha, o Canarinho do Sertão Então é uma forma também de eles tentarem levantar o futebol lá Então vai ter esse jogo, Calouros e Quixadá Como uma forma de encerrar a nossa temporada Junto à nossa torcida E mostrar também para a federação, para todo mundo Quanto é importante a liberação dessa praça esportiva E quanto o Calouros é forte E é importante aqui para a região Para o time, para o futebol do Quixarambi Como o futebol do Quixarambi é importante Porque nós temos aí alguns anseios aí junto à federação E é importante nós mostrarmos a nossa força Perfeitamente Zé Wilson, boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde, Helicênio Como filho aqui, um parceiro desafiador aí Nessa luta da Série C Para a gente um desafio novo, diferente Mas o Calouros, ele foi também ali Uma maneira de que a gente pudesse Tornar possível E reacender o futebol no Sertão Central Ele não foi só em Xerambi Ele mexeu com o Boa Viagem, mexeu com o Quixadá Mexeu com o Panabu Assim, se vi várias ligações O pessoal querendo fazer amistoso Contra o Calouros do Acre em Xerambi E como o filho falou, né Eu acho que a Série C Ela foi ali uma espécie de laboratório Para o profissionalismo A gente chama de transição Uma transição no futebol, um amador O profissionalismo Ficou aí muito aprendizado Muita lição, muita coisa boa Tivemos algumas dificuldades Mas isso já era um motivo A gente tinha certeza que nós teríamos que superar muita coisa E aí, em oito jogos Nós conseguimos cinco resultados positivos E conseguimos o mais importante Conciliar todo mundo Num objetivo comum Que é aquela energia Onde o esporte consegue unir todo mundo E o Xerambi realmente Ele se uniu em prol do Calouros Torceu Mesmo sem fazer os jogos aqui No nosso estádio Mas hoje Foi possível A secretaria Ela Também deu a colaboração dela Sentiu a necessidade De que pudesse realmente dar esse presente Para o torcedor E o Calouros Ele vem aí 90% Tirando dois jogadores Que por motivo de força Não vão poder estar No jogo hoje Mas inclusive o artilheiro Conrado Que é o nosso camisa 10 Vai estar presente E 90% dos atletas mesmo Nós vamos estar com o Calouros mesmo Que jogou a competição Então acho que a maneira de presentear Todos esses torcedores Patrocinadores Colaboradores Que tiveram durante esses três meses Principalmente Tinha uma cobrança dos atletas Das familiares Dos familiares Os familiares Os caras queriam abraçar ali Tirar foto no dia do jogo Eu acho que hoje É só oportunidade Então a gente Se uniu A secretaria Abraçou a ideia Agradecer aqui o secretário A qual ele Ofereceu toda essa estrutura E a gente pede que o torcedor Leve um quilo de alimento Para que a gente possa Beneficiar algumas instituições Simbolicamente É um jogo Beneficiente também Porque o Calouros do Alho Também não é só A parte competitiva É a parte também social E essa era a grande intenção Não era um filho A gente tinha a ideia De colocar o sub-20 Seria ali onde você pega Esses meninos 17 a 20 anos de idade E que eles pudessem Realmente ali Estar vivendo o profissionalismo E fazer esse resgate Ao futebol Onde começa ali na base Que é a principal Essência do futebol Onde você transforma O atleta Mas você disciplina o homem Você disciplina o homem ali Você tem horário Para ser cumprido Quando você vai para o profissionalismo E o Calouros do Alho Ele teve essa felicidade De encerrar Com 5 atletas Com 16, 17, 19 anos Jogando no último jogo Colocamos ali Eu acho que nós tínhamos 8 atletas Sem ser profissional Que a gente chama Abaixo de 20 anos Todos jogaram Todos eles jogaram E todos Doutor O senhor falou Sobre a dificuldade Do estádio Isso não é só coisa Do Calouros Você está vendo o Vasco Pelejando para jogar No seu estádio É uma situação O futebol É um negócio Que não se explica Mas Eu acho que essa experiência Do Calouros Foi importante Por duas coisas Uma Para unir Todo mundo Numa sintonia só Era torcedor do Fortaleza Do Ceará Do Ferroviário Todo mundo era torcedor Do Calouros E isso é muito importante E trouxe umas Lembranças maravilhosas Por exemplo Eu vi o Tom Cavalcante Fazer publicação na internet Dizendo que tinha jogado No Calouros E reacender essa memória Do time Isso também é bom É importante Porque Ajuda A trazer esse saudosismo E a ver essa meninada Levando Tocando esse projeto Acho que A classificação não veio Mas A classificação seria uma consequência Mas iniciar esse processo Acho que É fundamental Para galgar novos projetos Não é doutor? Acho que vocês estão pensando Mais ou menos assim Com certeza O Calouros Ele é um time De muito nome Muito tradicional Para aquela geração Ali de Mais de 40 anos de idade O pessoal Comitou o Cavalcante O pessoal Teve uma transmissão Que foi o Tom Barros E ele só falava Do Calouros Da felicidade dele De estar vendo o Calouros Ali Voltando Retornando E aí Encaixou-se com essa Com o Kixeramubim Kixeramubim também tem muita Gosta do futebol E tosse E como você disse Pessoas de outros times Todos estavam tosse De Calouros E pessoas que nem tossem O time nenhum Passou a torcer Pelo Calouros A gostar de futebol Algumas pessoas Passaram a testemunhar E até me confessar Nem gostar de futebol Estou aqui acompanhando Estou torcendo Estou gostando E levou o nome Da cidade Do município Para muitos locais E isso é muito importante Então foi uma parceria Muito boa Foi bom para o time Calouros Para a instituição Calouros Que estava Há cinco anos Que não competia Na última vez Teve um problema E foi punido Pela federação Não chegou a jogar Última vez Que de fato Eles jogaram Foi em 2018 Então houve esse resgate Não sei Até o Tom Cavalcante Com dois milhões De seguidores Comentando E não sei Nem como chegou Esse vídeo no Tom Não faço A menor ideia Não tenho menor Não tenho um amigo Que seja amigo dele Conheço pessoas Que saíram que eram Amigos dele na infância Mas atualmente Não conheço E aí Pode ser ver Como chega Bem mais longe Do que Quando eu olhei O Tom lá Nos histórios dele Colocando os meninos Fazendo gol Mina Aquilo que cheiramos Mina Aparecendo Então Isso é um motivo De muita alegria Que mostra Que vai bem mais longe Do que a gente Imagina É isso Você falou do Balai E engraçado Que o Calouros Ele realmente foi isso O Balai Cheguei outro dia Estava no escritório Do Romo Filho E o Balai Amigo Amigo do Romo Filho Torcedor Fortaleza Foi lá Dizendo Romo Filho Queria saber Se você Estava à frente Do time E se você Poderia receber Meu genro Engraçado Você falou do Balai E ele Já estava O campeonato rodando E você veio Como veste mesmo Fazia uma coisa Você falou o nome dele E a gente Lembrou dessa história Que ele Foi lá o Romo Filho Mas pode mandar Ele treinar lá Está aberto Para treinar Todo mundo Mas assim Resumindo A gente queria reforçar Hoje Quem participou Acompanhou Assistiu As transmissões A gente Sempre Ali nas transmissões A gente colocava Quando o Calour jogava Era o que dava mais A audiência Tinha mais torcedores Não tem nada Assistindo E a gente pede Encarecidamente Que Hoje convidar Todos os torcedores Aqueles que abraçaram Eu vou confessar Uma coisa a vocês Eu estava Numa viagem Num sábado No primeiro jogo Do calor Mas eu impus Uma condição Para ir para essa viagem Que tivesse internet Para eu poder assistir O jogo do calor Para poder assistir Eu fiquei Olha A viagem Pendurada No telefone Assistindo direto E xingando Xingando no bom sentido Brigando com o menino Matheus Zé Cláudio Nisso Ele não chuta no gol Por que ele não chuta É legal isso Eu acho que Eu lembro de 2008 Quando o Xerubim Foi profissional No futebol Então nós passamos Dois anos Notando ginásio aqui Mas o resultado De título Foi um vice campeonato Ele só veio Em 2010 E depois Uma liga nordeste Nós tivemos na Paraíba Então eu acho Que todo projeto Que se planta E você vai adubando Ali Vai regando Da maneira De forma correta Vai vir o resultado Então eu acredito Que foi plantada a semente Muitas pessoas A gente não pode citar nomes Uma imensidão De pessoas Que colaboraram Direto ou indiretamente Com o Calores do Ar Mas muita gente Que se comprometeram A gente viu os atletas E os caras Tundou É brincadeira Os caras sentindo dor Voltavam para o segundo tempo A dor sumia O cara botava o meão O cara vestia a camisa De volta Assim Você viver no vexar Ali Assim Uma coisa Que transcede O que você imagina Da doação Das pessoas Para entregar Aquele resultado O compromisso O comprometimento E o Cílio Toceno Chegando em casa O filho do pai Você fez o gol E assim Historicamente Mesmo Conrado Sendo aí O artilheiro Mas jogadores Do Xerambim Todos quase fizeram o gol Um filho de zagueiros De Xerambim Com 37 anos O Marquinhos Fez dois gols O Júnior com 33 Fez dois gols Então essa é uma coisa Que mexeu muito Ela foi além Do que a gente imaginava Assim foi o futsal Então eu acho que A semente do futsal Ela deu o resultado E foi colhida lá na frente Eu acredito que Isso desperta E mostra realmente Que o Xerambim Sempre foi um celeiro De grandes craques Valores Jogadores Atletas E esse é o segredo O segredo de unir Tira a palavra eu E coloca nós Nós vamos fazer isso Todo mundo Se unindo Essa que é a grande Virtude do E eu vejo Eu vi o futebol Eu tenho aí Trinta e poucos anos De futebol De esporte E é por isso Que eu convivo ainda Eu retornei Ao esporte Por conta dessa energia Que ela tem Essa força de unir Ela tem essa força De unir Então eu continuo aqui Dando a minha contribuição Achei que tinha já passado Meu tempo de contribuir Com o esporte E aí o O meu filho recebeu Esse desafio Quando ele me fez o convite Falei Cara, mas eu já estou aqui Cerrando aqui Estou curtindo aqui Já outro momento Acompanhando aqui O meu filhote aí Que está No outro país Já Estou monitorando Na carreira dele aqui Mas mexe com a gente E eu tive que Abraçar E assim Foi um privilégio Posso dizer Eu sei que foi um privilégio Voltar a dar essa contribuição Mas não eu O grupo de pessoas Que estava lá Todos que abraçaram E que nem o momento Fraquejado Todos foram ali Até nos momentos mais difíceis A gente encontrou ali Pessoas dizendo assim Olha aqui Isso vai dar certo Mas vamos dar certo É, isso é que é importante Gente, vamos reforçar o serviço Então o jogo hoje Às 19 horas No Carneirão Como é que faz para trocar O alimento pelo ingresso É lá mesmo Tem outro ponto Como é que é? O ideal A gente vai levar Vai ter o alimento lá Para ser vendido Mas o ideal É que a pessoa leve O quilo de alimento Ela levando o quilo de alimento A gente vai reportar o ingresso Mas tem lá no Cláudio O Cláudio Paulino Ali no Figo Olímpico Marrocos E na loja Seja Nobre Ela não tem o alimento Mas qualquer produto Que for comprado lá Ele vai entregar o ingresso Para facilitar Mas o ponto mesmo É lá no estádio Qualquer pessoa Que comprar o alimento Em qualquer supermercado Daqui do nosso município Nós temos aqui Um dos patrocinadores Que é o Ricardo Lá do Ricardo Irmão do Alexandre Ricardo Nogueira Que é ali na Teixeira de Freitas Que o cara compra Um quilo de alimento E ele foi um dos patrocinadores Então assim Levando o quilo de alimento A gente vai estar lá Com o ingresso Só para fazer a conferência Depois E ver quantos torcedores Realmente compareceram E para ser compatível Com a quantidade de alimentos Então hoje As 19 horas Está aí na tela Você não pode perder Esse jogo beneficente Calouros do ar E que xadar Você não pode perder Lá no Estádio Álvaro de Araújo Carneiro O carneirão Que você É convidado A participar Desse jogo Beneficente Importante E os alimentos Serão doados Para famílias carentes Certamente Estamos esperando lá Você será 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 Um contato Uma honra Nosso convidado Será uma honra Hoje Espero que você Possa estar lá Mesmo Será uma honra Para levar o Bruno Eu fiz 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 Muita Muita Que chorei muito Aqui a Cláudio E o Matheus Cadê rapaz Não vão liberar o estádio Não Estou doido para ir Para esse jogo Do calor Para poder assistir Mas a gente fica Nessa expectativa Pegamos aí Uma amiga sua Deputada Como foi Já ia sair Ontem do escritório Falando do jogo E ele Olha que esse vídeo Aqui Estava a deputada Larissa Gaspar Com aquela camisa Que ela comprou Lá no Rabelo Ela estava na academia Lá e fez o apostar A gente está aí Girando Olha aí Interessante isso A gente falando do jogo E de repente Ele viu lá A camisa Que a gente Vendido Vendido E ela usando Na academia Lá e postou Aí nas redes sociais Dela Legal Calores é isso Ele fez esse resgate E eu espero Que o estádio Hoje possa estar ali Muito mais nesse momento Comemorativo Com sentido de social Beneficiente E que realmente Seja isso Essa entrega Para os atletas Poderem tirar foto Com suas esposas Com seus filhos Seus pais E que a torcida Possa abraçar ali E que tenha um bom futebol Quixadá é um adversário Que vai voltar no próximo ano Quixadá volta no próximo ano Para a terceira divisão Estão regularizando a situação E a liga de Quixadá Para agradecer o presidente Porque ele aceitou o desafio E não é fácil Eles vêm com muita força hoje Porque eles querem ganhar o jogo E o Calouros também não quer perder De jeito nenhum A gente vem de duas vitórias aí Então o que a gente espera lá É entregar também É um bom futebol É isso aí Gente, para fecharmos aqui o papo E o futuro do Calouros? Como é que fica? O que vocês estão pensando Pós esse campeonato da Série C? O que vem pela frente aí? Eu falo como o Ron Filho A gente vai analisar Vamos aí uns 90 dias Finalizar aí as nossas obrigações Temos aqui alguns análises Assim, de primeira A gente acha Sempre a gente sonhou com o Sub-20 Porque o Sub-20 tem direito à vaga A Série A Que joga contra o Ceará Fortaleza Ferroviário Floresta Pague menos O time de expressões também De camisa E o Calouros Ele disputando a Série A Do 20 ano que vem No ano 2024 Ele terá esses jogos Esses adversários Então Até porque o projeto inicial Era essa Era a essência Era essa E aí Você tendo uma base forte Você já tem ali Dez atletas Que você pode agregar Ao profissional Agora nós temos também Uma diretoria Conselho Deliberativo Que são os parceiros O presidente Oudazio O Capitão Amorim É o presidente Do Conselho Deliberativo A qual eles têm a confiança Em ter a confiança No grupo E isso é uma coisa Que a gente tenta Não deixar Ficar Só Nessa competição A ideia da gente É que a gente faça Uma coisa agora Como a gente também Já tem um conhecimento De uma dimensão Que é o profissionalismo O que é O que é O Calouros do Ar Também A gente sabia da história Mas se conviver Dentro do Calouros do Ar Tem coisas Que é fascinante Tem coisas que Faz com que você Não desista De fazer as coisas E é isso O Romulo E aí que pode falar Mais com propriedade Que ele é quem Eu acho que o Zé Colocou bem Inclusive a possibilidade De trazer esses jogos Sub-20 A gente já tendo Com o estado pronto Então tem o Calouros Um Ceará Calouros de Fortaleza Sub-20 aqui Seria muito interessante É uma das ideias Da gente Mas também É claro Que você fazer O atleta sub-20 Ele não tem Uma perspectiva De se profissionalizar Fica no meio Do caminho Então é uma ideia Essa de ter pelo menos Aqui o sub-20 E o profissional Mas isso é algo Que a gente vai conversar Com a direção Está lá Está um período Lá da direção De mudanças Vai ter algumas eleições Lá do Conselho Deliberativo Então a gente ainda vai Discutir isso daí Com o pessoal Do Calouros Mas a gente tem essa ideia Esse projeto Do sub-20 Aqui também Porque se o time Também ficar entre os Quatro primeiros Pode ir para a Copa São Paulo Júnior Então ano passado Foi o Floresta O Papagmento Ceará e Fortaleza Então É uma competição Muito interessante E a gente Percebeu Que nossos atletas Têm essa condição Até porque Boa parte do nosso time Foi formado Aí com a turma Sub-20 Aí ficou treinando E profissionalizando E já sentindo Como é o processo Não ficar Com receio Eu acho que o que aconteceu Com a gente No começo As duas primeiras partidas Foram muito ruins Que foi a nossa estrela Eu acho que o pessoal Sentiu um pouco o peso E de repente Nós já estávamos no campeonato Com três vitórias seguidas Também que foi uma grande lição Do Calouros Esse ano Para nós Foi a superação Que o time teve E das pessoas Sempre confiar Mesmo com o resultado ruim Que a gente teve No segundo jogo Foi o pior resultado Seis a zero ali Mas serviu de combustível E de repente Nós ganhamos três seguidas E terminamos a competição Dando duas goleadas Uma de seis a zero E outra de cinco Mostrando que o time Realmente Deu aquele sentimento Que poderíamos ter ido Mais longe Se tem uma estreia rodada O Tareli Tinha ficado para trás O negócio ia acorchar Para o lado dele Mas gente Parabéns aí pelo trabalho Muito obrigado Pela presença mais uma vez Aqui no programa Muito sucesso ao Calouros Desejos mesmo Isso é importante Para a Kixaramobim É importante para a região Porque a gente tem esse Esse sentimento Reaquecido Aqui no coração Do Kixaramobinense Você lembrou bem Do futsal Aquilo trouxe Uma energia muito boa Para a cidade Para os amantes Do esporte E o Calouros trouxe Reanimou esse sentimento De unidade da cidade Em torno de um propósito De um projeto Acho que Isso é muito válido É válido também Para o Kixadá O retorno Você vê como isso Acaba incentivando As outras cidades Também A se posicionarem Enfim Parabéns pelo trabalho E desejo sorte No evento de hoje Vamos falar hoje à noite Contar a sua presença De todos Todos os torcedores Obrigado Até hoje à noite Se Deus quiser É isso aí Você não pode perder Hoje Às 19 horas Lá no estádio Álvaro de Araújo Carreiro O nosso querido Carreirão Vamos falar hoje à noite